Oi meus amigos, eu sou Severino Moreira, estamos chegando no seu rádio mais um achado da Dega Alpão. E a gente, vamos falar um pouquinho sobre produção de aves, no caso da aves de pátio, da galinha principalmente, e a produção de ovos. Vamos pelo seguinte, né minha gente, o ovo frito é um dos primeiros alimentos que se usava na campanha antigamente. As pessoas em campo que trabalhavam em campo e lavoura, a primeira refeição geralmente eram dois ou três ovos fritos pela madrugada, né, na madrugada. Ou então até quebrar um ovo e colocar uma mistura de boia na sobra da janta, né, e aquecer, termina cozinhando, meio fritando, meio cozinhando esse ovo no meio da boia arrequentada. E davam uma primeira refeição de muitas substâncias. Então isso era muito comum. Também referimos aqui que o ovo, existe alguns folclores sobre o ovo, né. Dizia antigamente que, além daquela história de colocar, de fazer uma cozinha de carvão, de colocar três carvãozinhos no ninho, pra botar em choco, existia aquela cultura de não botar em choco ovo de duas gemas. Porque era comum galinha botar em ovo de duas, três, e aque indique até quatro gemas num ovo só, né. Então ficava aquele ovo enorme e não colocava em choco porque se acreditava que nasceriam, no caso, mais de um pintinho, né, emandados, colados um no outro. E até, não sei se é possível, se se formarem duas ou três gemas também com a gala do ovo, talvez até seja possível. Mas o fato principal é que se formavam duas ou mais gemas na mesma casca do ovo. Quando a galinha tinha uma produção muito alta, tinha muito cálcio, né, quando a galinha era muito forte, produzia ovos com duas gemas, de vez em quando, né. Isso acontecia. Também era comum, antigamente, quando botavam galinha em choco, sabe, escolher a clara lua, né, pra que descascasse numa lua forte. Lua é crescente ou lua cheia, a data da eclosão, da linhada de pintos, escolhia-se uma galinha meia graúda pra caber mais ovos embaixo, né. Mas também as pessoas de campo, as pessoas antigas, pelo formato do ovo, definiam se era um pintinho macho ou se era uma franguinha. Diziam que aqueles ovos mais bicudos eram os machinhos e aquele ovo mais arredondado eram as fêmeas. Também escolhiam, claro, os ovos mais graúdos, de galinhas mais criadas, não tanto de frangas, né. E aí, por uma questão de força, diziam que o pintinho nascia mais forte. E isso acontecia porque, claro, o ovo maior tem a gema maior que alimenta bem melhor o pintinho quando se forma dentro da casca. Quanto mais gema, mais forte ele nasce, né. Porque se alimenta melhor, a gema é o alimento do embrião, enquanto que a clara é o equidrato. Essas são as funções do ovo. Então se escolhiam, pra descascar bastante franguinhas, bastante fêmeas, escolhiam-se os ovos mais redondos e mais graúdos. Também quando descascavam com a minhada de pintos, certão de dias, as pessoas de campo já definiam, já sabiam quais eram fêmeas e quais eram os machinhos. Porque a fêmeazinha tem a crista, desenvolve mais rápido, maior, e a canelinha do pintinho é mais fina. Enquanto que os machinhos, eles têm a crista mais achatada, bem menor, e a canela mais grossa. Isso são curiosidades de campo. E depois dessa chave, o surgir, nós ouvimos aí, Timbrando Amanhecer, o trabalho meu, do Juliano Javosch, que vem lá do quinto canjeiro de restinga seca. Um abraço. É, porque Timbrando Amanhecer, né, é no canto dos galos. É na hora de fritar dois ou três horas pra fazer um desinjum bem caúcho. É, porque Timbrando Amanhecer, né, é na hora de fritar dois ou três horas pra fazer um desinjum bem caúcho. Orquestra de mil encantos ressuscitam a alvorada, serenata de pena e bico se desmancha e enclarinada. Sereno, lambe os pelegos no buenas da madrugada. Sereno, lambe os pelegos no buenas da madrugada. A pampa é um silo eterno, revestida de esperança. O sol, um baio encerado que ao tranquilo avança. E o luar é poesia que minha alma destrança. E o luar é poesia que minha alma destrança. Os acordes são os sonhos que meus versos ensilham. As rimas são desgarradas que aos poucos se entropilham. Timbrando cheiros de grota que da garganta fervilham. Timbrando cheiros de grota que da garganta fervilham. O sol e o luar é poesia que simulham necessário cansado. A pampa é berça e pátria na vida de um cantador Calejado dali da chucra das recolutas de amor Cevando no mate amargo a querência aberta em flor Cevando no mate amargo a querência aberta em flor A pampa é um cio eterno revestida de esperança O sol um bairro encerado que ao tranquilo avança E o luar é poesia que minha alma destrança E o luar é poesia que minha alma destrança E o luar é poesia que minha alma destrança E o luar é poesia que minha alma destrança E o luar é poesia que minha alma destrança E o luar é poesia que minha alma destrança